Olá, amigos trocadalhos e trocadalhos, seja bem-vindo mais ao nosso canal e vamos aqui para o Spoiler Box do mês de agosto, as caixas da Omelete Box da Manopla do Infinito. Vem aqui conferir os itens. Trocadalho! Que verdadeira! Antes de revelar aqui os itens da Manopla do Infinito, eu queria lembrar que se você não comprou a caixa do mês, comentem aí nos comentários o teu e-mail que eu te mando um convite e você vai ter direito a 30, 60 reais, 30 reais, eu não sei, depois eu escrevo certinho na descrição, de desconto nas lojas da Omelete Store, ou seja, Se você for comprar alguma caixa, me manda aqui teu e-mail que eu convido e você vai ter um valor a ser gasto a mais nos itens da loja, beleza? Vamos aqui aos itens do mês. Esse mês que foi sempre anunciado, foi já pela Omelete Box, que teríamos a Manopla do Infinito do Thanos, versão deles, Steel Icon, veio bastante coisa do Doutor Estranho esse mês. Confira aqui, temos aqui 3, 4 itens do Doutor Estranho e eu, como já tinha falado anteriormente, teria no mês passado, já teríamos o item da DC, via a Manopla do Thanos, não veio nenhum boost nesse mês. Ó, o item que veio fora do mês foi o copo do Coringa, ó, copo do Coringa, que essa arte já foi feita em bastante coisa, na loja do DC tem um copo versão verde claro, né, verde, aquele verde cheguei. Tivemos aqui uma HQ, uma HQ do Homem-Formiga e Vespa, legal uma HQzinha. Tivemos aqui também um colar do Olho de Agamotto, que também já foi bastante usado, sei lá, na concorrência, mas esse aqui é o colar oficial, vamos ver depois os detalhes. Na sequência do padrão da caixa, né, temos o pôster do Doutor Estranho, um pôster bem coloridão, bem legal, que é como foi ele no cinema com as magias dele. A estampa do mês, uma camisa cinza, porque eu não gosto que eu me enfilei mês passado de camisa branca. Uma camisa do Doutor Estranho, ou seja, já tivemos colar, camisa, pôster, bastante coisa desse mês do Doutor Estranho. E por último, o grande item dele, a Manopla do Infinito, versão Steel Icon. Não se sabe se tem de 7 a 10 centímetros, a gente vai descobrir. Mas esse foi a caixa da joia da Manopla do Infinito, que não tivemos nenhum tema esse mês, sei lá, de venda, sempre foi anunciado como Manopla do Infinito. Veio bastante coisa do Doutor Estranho, né, isso que foi diferente. E como sempre me tem do DDC, né, pensamos que seria um Void e não foi. Mas tá aí essa caixa. Se você quer ver o unboxing da caixa, daqui a uma semana ou duas, geralmente é uma. Vai ter um vídeo meu, você acompanha aqui no card, vai ter um vídeo mostrando o unboxing mesmo, eu mostro em tamanho real, falo mais detalhes. E lembrando que se você quiser um desconto nas lojas da Omelette Store, peça nos e-mails que eu te mando um convite pra ter um desconto. Beleza, gostou do vídeo, siga as redes sociais e tudo mais, que vai ter mais fotos de caixa, de outros itens, das coisas que eu faço. E dê like, compartilha esses vídeos e tudo mais, que ajuda bastante a crescer o canal. Se inscreva, se tudo se conhece, beleza? Valeu, fui! Então vamos lá, o primeiro é do trocadalho, hein? Eu quero rir! O papo macerrato vai ser dado agora pra vocês! Se inscreve aqui no canal do... Trocadalho! Trocadalho! Trocadalho pra carinha já! Aí, galera, se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui, ó. Trocadalho o nome dele. Ótimo, não tá? Ótimo! Tô bem, hein? Talentoso de humorista, esse gostei! Trocadalho! Que verdadeira!